Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu sei, eu sei, eu sei, eu estou muito sumida, mas eu voltei! Uhul! É, eu sei que vocês vão brigar comigo e com razão, eu fiquei acho que 4 meses sem postar nenhum vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vim explicar o porquê que eu fiquei 4 meses sem postar nada pra vocês Então, o que que foi que aconteceu? Quem me conhece sabe que eu já tava estudando um pouco pra concurso Eu acho que eu já até tinha mencionado aqui no canal, sim, eu mencionei Em um vídeo, eu não sei qual mais, eu comentei que eu queria muito passar no concurso esse ano E eu tava estudando muito, muito mesmo Só que eu tinha um concurso na minha mente que eu queria passar E o concurso acabou não saindo esse ano, mas saiu outro concurso E aí eu resolvi estudar pra esse concurso Quem me conhece sabe, eu sou 8 ou 80, ou eu estudo muito ou eu não estudo nada E acabou que eu entrei no cursinho e tava estudando, eu estava estudando Eu estava tendo aula de segunda a segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Sábado, domingo, de manhã e de tarde, de noite Então tava muito puxado, gente Não tinha condição nenhuma de eu gravar pra vocês Porque o tempo que eu não tava no cursinho, eu estava no trabalho O tempo que eu não estava no cursinho, nem no trabalho, eu estava estudando em casa E estava tentando dormir nesse meio tempo Mas o concurso já passou, graças a Deus Eu me dei umas semanas pra descansar também Porque eu tava num ritmo muito frenético Mas é isso, foi por isso que eu sumi Eu espero que vocês entendam Muito obrigada por suas orações e por tudo Que eu sei que tinha muita gente torcendo por mim Muito obrigada Mas então esse foi o motivo, meninas Não foi por nada além disso Foi porque eu tava me dedicando o máximo que eu podia E eu fiquei muito triste de ter ficado esse tempo sem gravar pra vocês Eu até tentei, eu viajei pra Caldas Novas nesse meio tempo Fiquei só um final de semana lá Eu tentei gravar um vlog pra vocês Mas ficou cagado No dia do casamento do meu irmão Que teve o casamento do meu irmão nesse meio tempo Eu tentei gravar um vlog, ficou cagado Eu não consegui terminar nenhum vlog E teve uma festinha do pijama aqui em casa Acho que semana retrasada E também comecei a gravar o vlog e não terminei o vlog Então todos os vlogs ficaram cagados Por isso que eu não decidi postar Mas se você quiser ver esses vlogs Eu não sei, né? Deixa aqui seu comentário aqui embaixo Que eu vou fazer, sei lá, tentar fazer uma montagenzinha Pra ficar legal pra vocês verem O que mais que eu quero falar com vocês Sim! E eu sou banguela! Olha só que coisa horrível! Sim! Pra quem não sabe Eu tenho quatro dentes de leite Esse que caiu Um outro aqui desse lado E outro aqui Um desse lado Um desse lado Que não tem dente fixo pra nascer Simplesmente cai E eu sou banguela Eu vou falar, né? Porque eu não sei Alguém vai ver e vai comentar no vídeo Então é por isso Eu não tenho dente fixozinho pra nascer Depois que o dente de leite caiu E o meu dente de leite finalmente caiu Eu com 23 anos Então eu vou ter que fazer implantes Vou ter que fazer quatro implantes Sim, vai sair o olho da minha cara Mas também é pra isso, né? Banguela eu não vou ficar Podem ter certeza Eu não sei se vocês querem vídeo sobre isso Também, se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Aqui embaixo pra eu saber E também eu estou com várias ideias pra 2016 Inclusive eu queria gravar esse vídeo hoje de qualquer jeito Pra desejar um feliz ano novo pra vocês Tudo de bom Eu desejo que vocês sejam pessoas mais amorosas Mais calmas Mais tementes a Deus Tudo Eu desejo que você seja feliz E que você tenha sucesso em 2016 Mais do que você teve em 2015 E eu desejo que você seja tudo aquilo que você quer ser Mais do que eu desejo pra você ter Tudo aquilo que você quer ter Eu não sei mais de nada do que eu tô falando Mas eu acho que vocês entenderam Eu queria muito desejar isso pra vocês E eu também queria dizer Que eu estou com vários planejamentos Várias matérias novas Pro blog, pro canal Assuntos diversificados Eu acho que vocês vão gostar muito Eu tô querendo ser uma pessoa mais fitness em 2016 Eu vou fazer um vídeo de metas Das minhas metas de 2016 pra vocês E uma delas é ser mais fitness Então eu estou querendo fazer um quadro fitness no canal Mas nisso eu falo mais com vocês no vídeo de metas Que vai sair e a luz mudou Porque vocês sabem que a luz do meu quarto muda Mas eu tô muito feliz de estar de volta Eu tava com muita saudade de vocês Eu prometo que eu vou tentar focar o máximo no blog esse ano E no canal, no canal principalmente Então é isso meus amores Eu só queria fazer um vídeo bem rapidinho Pra dizer pra vocês que eu voltei sim E eu tenho um monte de coisas legais Planejadas aqui na minha cabecinha Pra fazer pra vocês nos vídeos e no blog também Então se você não me segue nas redes sociais Vou deixar todas aqui embaixo pra vocês Mas me segue lá no blog Me segue no Instagram, Beleza Brazuca E eu também tenho um Snapchat Que eu nunca postei nada Mas eu vou postar Algum dia Na minha vida E eu tenho que sair desse lado Porque esse lado aqui né Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho Só pra dizer que eu voltei Pra ficar Yes Eu espero que vocês entendam O meu sumiço me desculpem Espero que vocês tenham notado Os meus nichos lindos e maravilhosos Que eu botei umas luzinhas E também tem um negocinho de Natal ainda Mas tudo bem Porque eu achei super lindo Natal é minha época Eu falei todo ano E é isso meus amores Eu não podia ter deixado de fazer esse vídeo Desejar um feliz 2010 pra vocês Então se você gostou Não deixe de clicar em gostei Aqui embaixo pra mim desse vídeo Se inscreve no canal Pra ficarem ligadinhos nos próximos vídeos Que vem muita coisa legal por aí E é isso Um beijo Tchau